6 de dezembro, última rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Flamengo. É o último jogo aqui do ano, né, do time profissional em 2023. Uma temporada que pra gente ficou maravilhosa com o título da Copa do Brasil contra o próprio Flamengo. E hoje a gente vai curtir o Match Day Experience. Resgatei lá no site do sócio torcedor, vocês vão ver. Eu já tinha feito uma vez essa temporada num jogo contra o Santos. E hoje eu quero entrar no campo, tirar uma foto ali com o Morumbi, já com as luzes ligadas pela noite. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que é desde que começa. Tem que chegar bem mais cedo do que o normal, tá? Vocês podem ver que não tem quase ninguém. Eu também cheguei antecipado, aproveitei que o dia foi tranquilo no trabalho, já vim pra cá. Porém, os portões vão abrir bem mais cedo, a gente vai dar um rolê por ali e eu vou mostrar pra vocês. Bora com a gente! Como vocês podem ver, tá bem vazio aqui ainda. Vai logo mais, abre as portas aqui pra gente. Como eu cheguei super cedo, deu pra curtir aqui, ver uns amigos e tal. Já tem uma galera, obviamente que tá bem vazio, mas agora eu vou voltar pra lá. 5h50 vai ser a entrada, então basicamente aí 3h30 antes do jogo pra gente poder curtir essa experiência. A entrada é bem no portão 1 aqui, a entrada principal onde que entra o ônibus. É só encontrar o pessoal no horário indicado pra você poder entrar. Aí você precisa mostrar um documento com foto e eles te deixam entrar aqui. E a gente fica esperando dar horário pra poder entrar. Tudo já está preparado para o jogo e já tem todo o esquema de segurança. As coisas são um pouco mais restritas do que o Morumbi Tour, por exemplo. Porém, vamos entrar aonde que entra os jogadores, passando aí por essa parte que é a emblemática que eu sempre falo. Então você chega, já vê dentro os grandes, é o primeiro e uma parede super legal. Logo depois disso aí a gente vai passar e vai chegar ali na zona mista. O que é legal também é que tem um funcionário do próprio sócio torcedor que é um fotógrafo profissional que vai tirar várias fotos que são disponibilizadas gratuitamente direto aí nas redes sociais do sócio torcedor. Logo depois passamos pela sala de imprensa, onde que tem as coletivas. Esses quadros realmente são muito legais pra mim. Eles têm as datas aí dos títulos da Libertadores e do Mundial. E olha ali, o mascotinho hoje em dia tem sala. Então é bem legal que ele tem o próprio vestiário. Depois da sala da coletiva de imprensa, passamos por essa parte. O vestiário à esquerda é utilizado somente pela equipe do São Paulo. E dessa oportunidade não pudemos entrar, pois ele já estava trancado. O lado da direita, onde ficam os vestiários dos adversários. Como eu disse, hoje o mascote do São Paulo tem um vestiário próprio. Logo depois chegamos nessa parte que vai dar acesso ao campo, que já tem aquele clima de estádio e os jogadores já ouvem toda a torcida. E logo depois chegamos nesse momento tão esperado, que é subir as escadas ali, que dá acesso dos vestiários para o campo do Morumbi. E quando você vai subindo, vai se revelando aí essa vista incrível de toda a arquibancada e do campo de jogo também. Tem algumas limitações, como eu disse, e nós não podemos pisar dentro aí da linha branca, né? Não prejudicar o gramado do Morumbi. Logo depois iniciamos como se fosse uma volta olímpica, sempre ali, iniciando pelo lado direito, passando por alguns locais. Do outro match day que eu passei, que foi no outro jogo contra o Santos, nesse próprio brasileiro, já tinham as bandeirinhas ali com o símbolo do São Paulo. E aí sim pudemos tirar algumas fotos com a bandeirinha. E a gente continua essa volta olímpica pelo estádio do Morumbi, passando pelos bancos, tá? Primeiramente o banco de reservas do adversário. Logo depois vamos passar ali pela cabininha do VAR, onde que o juiz vai decidir os lances polêmicos da partida. No banco esquerdo temos o banco de reservas do São Paulo Futebol Clube, onde podemos sentar, tirar várias fotos. O fotógrafo tira para você também. E o que me impressionou bem nesse local é o piso que tem o símbolo do São Paulo. Como vocês podem ver, muitas coisas já estão preparadas, tem faixas, tem tudo, promovendo lá aquele projeto Morumbi Raiz, que desde a pandemia vem sendo aí muito, muito popular e não parou até hoje. E então passamos por último momento aí, que é tirar a foto com o símbolo do São Paulo. Tem uma fila, todos os integrantes desse Match Day podem tirar fotos do seu próprio celular ou do fotógrafo profissional, que como eu disse, ficam muito melhores, né? E são disponibilizadas gratuitamente lá no site do Sócio Torcedor. E é sempre bom dar uma olhada de ângulos diferentes, ver como o Morumbi é incrível e é simplesmente emblemático estar ali, ver as coisas que vivemos de cima das arquibancadas ou de qualquer parte aí do Morumbi e a gente estar aqui na parte de baixo, podendo ver como que são os bastidores. Claro que é difícil querer sair dali, você quer ficar ali pertinho para poder acompanhar o jogo mais de perto, mas como não é possível, nós simplesmente continuamos e voltamos para o lugar de onde começamos, que é a parte ali de entrada dos ônibus, tá? Para quem não sabe, eu não falei ainda, o ônibus do São Paulo para ali, para os jogadores saírem, o ônibus do adversário também. Logo depois, nos encaminhamos aí para o camarote do Sócio Torcedor, que já está incluído também aí nesse resgate do Match Day. Você dá uma bela volta pelo estádio do Morumbi, consegue ver várias vistas do gramado, de onde que pode assistir o jogo, de outros setores também, até enfim, chegar no camarote. E para a nossa surpresa, nesse último jogo da temporada, quem estava ali? a Copa do Brasil, aquela que chegou de vez, a taça oficial da Copa do Brasil, realmente a original estava ali, e pudemos tirar várias fotos, fazer vídeos, tanto dos nossos celulares, como eu disse, quanto aí do fotógrafo profissional. Então, vamos curtir aí, que a Copa do Brasil chegou de vez, e o brasileiro já ganhou 6. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. Depois de tirar várias fotos, descemos ali, temos um bom tempo, antes do jogo começar. Tem alguns comes e bebes, que eu acabei não filmando para vocês. Passou também ali, o Sub-15, o Sub-11, e outras bases do São Paulo, que foram campeãs, de uns torneios ali em Barcelona, se eu não me engano, que foram até anunciados no Morumbi. Logo mais, chegam algumas pessoas, que fizeram o resgate do jogo, apenas do Mat Day, e o jogo se inicia, para você poder curtir, até o final. Esse foi um dos momentos incríveis, do último jogo da temporada. No Morumbi, antes de ver um pouquinho, dessa atmosfera, curte o vídeo, se inscreva no canal, e vamos São Paulo! Tenho libertadores, não aluno o estádio, só é de ser brasileiro, nunca fui rebaixado, sou, sou tricolor. Independente! Vamos lá! salve-te, tu é sorte, tu és grande, Dentro dos grandes és o primeiro Tu és sorte e tu és grande Dentro dos grandes és o primeiro Ó, que novo, que vem amado As tuas boas, vem com o passado Ó, que novo, que vem amado As tuas glórias, vem com o passado 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 Cuida a salvação, sentimento Que jamais a calma Ó, São Paulo, olé, olé São Paulo, olé, olé Ó, São Paulo, olé, olé São Paulo, olé, olé São Paulo, olé, olé São Paulo, olé, olé Ó, bravo! São Paulo, olê, olê, olê São Paulo, olê, olê, olê É o campeão dos campeões, Tricolor querido, do coração O sentimento que não pode acabar Olê, 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 olá Olê, 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 a cada dia te quero mais Porque sou independente, independente É o sentimento que não pode acabar Minha cidade é lindo, meu São Paulo Contagiando e sacudindo essa cidade Explode, explode, coração É Luciano, é Luciano, é Luciano, é Luciano Vocês, sou tricampeão mundial A Copa do Brasil chegou de vez E o brasileiro já ganhou vocês Lembrar vocês, sou tricampeão mundial E darei, 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 tricolor E darei, 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 tricolor Como eu sou Paulo, como eu te amo demais Tchau!